Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Vamos começar com a coleção dos exercícios, página 196. Vamos lá, turminha! Exercício 4. Observe a capa do livro que conta a história de Alibabá. Então, vocês têm na página 196 a capa do livro. Letra A. Que parte da história a capa mostra ao leitor? O início, o meio ou o fim? Acertou quem fez um X no início? Isso! Muito bem! Letra B do exercício 4. Como você descobriu isso? Descreva o que você viu nessa capa? Então, vamos lá! Porque a capa retrata o início da história. Alibabá em cima da árvore e os ladrões embaixo, entrando pela porta do rocheiro. Na próxima página 197, letra C. Era para vocês, agora é a sua vez. Vocês tinham que preencher a capa do livro a seguir, essa imagem, com o material complementar da página 277. A letra C. Nós vamos corrigir e olhar o dedo de todos no nosso encontro virtual. Letra D. Agora, que parte da história está na capa do livro que você preencheu? início, meio ou fim? Acertou quem fez um X no meio? Essa parte da história da capa que vocês complementaram com a página 277 do material complementar é o meio da história. Alibabá! Agora, correção da página 198, exercício número 5. Alibabá também entrou na gruta. O que ele retirou de lá? Pinte o que Alibabá levou. Na letra A, eu tenho imagens de cavalos. Ele pegou o cavalo na gruta? Não, né? Na letra B, eu tenho a imagem de dinheiro. Ele retirou o dinheiro da gruta? Não. E na letra C, eu tenho um saco com moedas de ouro, que foi o que ele retirou de lá, certo? Então, vocês pintaram o saco com moedas de ouro. A letra C, o número 6, está pedindo assim. Discuta com os seus colegas, por que será que Alibabá enterrou o seu tesouro no jardim ao invés de gastar? Essa resposta vocês nos darão no nosso encontro virtual, tá? E, na página 199, exercício 7. Alibabá começou a história como um homem pobre. Como ele terminou? Escreva nas linhas a seguir. Então, Alibabá termina a história como um homem, um homem horrível, certo? Corrigam aí na costilha de vocês. Segundo ano, agora que nós estamos vendo sobre a história do Alibabá, vocês sabem onde se passa essa história? Essa história se passa na Pérsia, mas vocês sabem onde fica a Pérsia? Que lugar é esse? Vamos agora conhecer um pouco mais sobre esse lugar e essa cultura. Vamos lá? Turminha, agora nós vamos apresentar para vocês aonde fica a Pérsia no marco. Vamos lá? Turminha, observem que de laranja aqui, ó, é o Brasil, ó, o nosso país. E vamos ver aonde fica a Pérsia, que na verdade é chamada de Irã. Olha aqui, Turminha, aqui, ó, aonde está de verde, Pérsia, Irã. Vamos agora a outras informações sobre o nome do país. O país se chamou Pérsia até o século passado, mas o nome dele é Irã. Mas esse nome só foi adotado em 1925. Na língua Pérsia, significa terra dos arianos, que é uma referência à etnia de seus ancestrais. Segundo ano, vamos descobrir um pouquinho mais de curiosidade sobre o Irã? Nós estamos vendo aqui um alfabeto Pérsia, que é a língua que eles falam lá. Observem aí como é escrito o alfabeto deles. Diferente, né? Vamos ver um pouquinho o dialeto deles? Eu vou colocar o vídeo aqui para que vocês tenham a oportunidade de conhecer. É bem curioso, Turminha. Pessoas, as colas, eu, minha, eu e tu, e você, e da escrita, pés. Eu vou colocar oi, meus dois, elas, duas, eu vou colocar oi, e eu e lá. E aí, turminha, o que vocês acharam? Fácil? Não, né? A pronúncia é bem difícil de entender, né, turminha? Vamos conhecer um pouquinho sobre o dinheiro deles? Essa é uma cédula, certo? O dinheiro deles é chamado de rial ou tomando. Não sei exatamente se é a pronúncia dessa, tá, turminha? Porque é bem difícil compreender a pronúncia deles. Agora, vamos conhecer outras curiosidades do país. Os iranianos gostam de piquenique. Fazem isso em qualquer lugar. Praça, parque, praia. Olha que delícia, turminha. Eles também gostam de um piquenique como nós. Vamos lá. Quase todas as casas não possuem mesas. Para refeições, nem ao menos cadeiras. Sabe por que isso acontece? É a cultura dos iranianos. Eles comem sentados em almofadas, totalmente diferente da gente. Com a comida servida no chão mesmo. Claro que tudo é muito bem organizado e limpo. Vamos lá. Faça chuva ou faça sol. O uso do véu nas mulheres cobrindo a cabeça é obrigatório. Mesmo para os estrangeiros. Se um dia nós formos visitar lá, nós também temos que usar o véu. Nem pense em sair sem o véu. Por quê? Porque lá você pode ter problema, né? É uma regra religiosa que tem. A mulher deve cobrir a cabeça com o véu. Tá, turminha? Olha só que interessante isso. Turminha, um item que eles confeccionam, que é muito conhecido pelo mundo inteiro, é os tapetes persas. Inclusive, a gente conhece uma história bem famosa que tem um tapete mágico aí, né? Eles constroem tapetes feitos à mão e são tapetes caríssimos. Eles dizem que a única pessoa, o único ser que pode fazer algo perfeito é Deus. Então, eles fazem propositalmente algumas imperfeições nos tapetes. Turminha, agora que nós já conhecemos um pouquinho mais, né? Sobre a Pérsia, aliás, sobre o Irã, vamos para a página 199, realizado o exercício 8. Vocês terão que pintar no mapa o Brasil, que é o país onde nós vivemos, e a Pérsia, que é o lugar onde se passou a história do Alibabá, certo? Que hoje é chamado de Irã. Tá bom, turminha? Beijos. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula!